Ontem mesmo as imagens foram exibidas aqui na RTV. Com criatividade e bom humor, os moradores produziram um vídeo expondo a situação precária na rua Cândido Xavier, no bairro Jardim das Avenidas. Como a Tarrafica Anisto, eles simularam uma pesca na grande poça que se formou na via, o que interrompeu a passagem de muitos veículos durante a semana. Após a exibição do manifesto, em contato com o secretário de obras, uma máquina realizou o trabalho no mesmo dia. No local foi feito o patrulhamento e o nivelamento da rua, o que já resolveu o problema. De acordo com o secretário de obras, muitas ruas deverão receber manutenção a partir dos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto